Eu nunca fui ao futebol, mano. É uma coisa que nem me pega. Cara, eu tenho uma história assim, ó. A empresa que eu trabalhei por último pagava o Uber. Calma, tá dando risada. Pagava o Uber pra nós ir pra casa. Em 2021, o Grêmio tava caindo, né? E aí, eu saí, a empresa chamou o Uber pra mim, peguei o Uber e tava jogando Inter e América, Grêmio e Fortaleza. E eu queria ouvir. Eu olhei pro Magrão assim e falei, cara, dá pra botar no jogo? Daí ele, bah, mano, é que eu não sou muito do futebol. Eu, não, tranquilo. Aí eu pensei, ou o cara é Grêmio e o Grêmio tá caindo e não quer ouvir, ou o cara realmente não é do futebol. Eu, não, tranquilo. Aí ele, é, que eu acho que os caras tão ganhando dinheirão lá e a gente não ganha nada. Cara, eu odeio essa frase. Eu odeio essa frase. Eu li pra ele, ah, legal. Na época eu era juntado, eu ia dizer assim, é, eu vou chegar em casa e não vou fazer nada com a minha mina também. Dele, não é porque, as atoras não ganham dinheiro pra comer as minas, não ganham nada pra comer a mina. Aí, cara, ele mudou, assim, o semblante dele. Não, é que eu cresci sem pai, ninguém me puxou pro lado do futebol. Aí eu falei assim, que eu gosto muito do meu vô, né? Eu falei assim, cara, meu vô é cego. E o maior prazer que ele tem na vida hoje, hoje não, porque ele já não tá mais tão lúcido assim, mas era o prazer que o véio tinha. Pegar o rádio, independente se o Inter fosse ganhar, empatar, perder, campeão, vice. O prazer do véio era pegar o rádio, escutar o Aroldo de Souza. Narrando. Narrando ali o jogo do Inter. Adivinhe, era o prazer do véio. Como é que eu vou chegar num véio de 80 anos? Vô, sabe que o senhor não ganha nada com isso? Que os caras tão ganhando um dinheirão lá? Cara, é um prazer do cara. O meu irmão, cara, o outro, o Alisson. Não o Sombra. Não, o outro. Ele, cara, aquele guri é fissurado pro futebol, mano. Ele entende tudo, ele sabe tudo, sabe? Fissurado pro futebol. E aí, cara, eu não sei nem qual é a escalação do meu time. Aí eu falei assim, tipo, como é que eu vou chegar no meu vô, o senhor? Eu vou dizer, o senhor não ganha nada com isso. É o prazer dele. Depende de se vai ganhar ou perder. A gente é pobre, a gente é fodido na vida. Cara, é um dos poucos prazer que a gente tem. É isso aí. O meu pai ama, amava, né? Agora até ele parou. Fórmula 1. O meu pai acordava de madrugada pra ver Fórmula 1, cara. Mas aí, na época do Ayrton. Não. Agora também? Não, é tipo, acho que ele parou ali por 2008. É. 2009, ali ele parou. Porque torcer pro Rubinho e pro Felipe Massa é sacanagem também, né? Mas meu pai amava olhar Fórmula 1. Meu pai acordava de madrugada pra ver corrida. Queria, meu pai pegou o tempo do Ayrton Senna. Eu não peguei, né? Eu sou 9 e 1. Eu ia fazer 3 anos, o Ayrton Senna morreu em 94, né? É. Então, mas eu sei quem foi o Ayrton Senna, tudo. Eu não gosto de Fórmula 1. Nunca gostei. O meu pai assistia treino ali, tudo. Pra ver quem ia ser na pole ali. Cara, eu não vejo graça. É, eu também não. Tem um amigo meu que é apaixonado por basquete. O Lucas. Bah, basquete, não sei o quê. Cara, eu não vejo graça. Mas é o prazer dele. Como é que eu vou chegar? Meu, os caras lá ganham bolsa de estudo pra jogar basquete que não ganha nada. Ele é... Qual rádio que passa o jogo mesmo? Cara, ele votou no jogo, sabe? Cara, é muito... É do... É o gosto do cara. Deixa eu interromper um pouquinho aí. Entrou um superchat pra nós. Opa! Do Everton Leite. Olha, o homem do Pachola! Rádio Pachola. Irmão. Everton é irmão. Salve, grande titão. É o Grêmio e não adianta. Opa, mês que vem tu vai estar aqui, tá ligado, né? Já te falei no Insta lá, então... Nós vamos marcar pra te vir aqui. Obrigado pelo superchat. Everton é meu irmão. É. Mas cara, não é o Grêmio não. Para com você. É sim, é sim. Pode ficar tranquilo que nós aqui também estamos juntos. Não acompanha futebol como nós estamos falando aqui, mas... Nem quem é o goleiro do Grêmio. Mas tamo aí. É o Derley. É o Derley. Eu só sei que o... Tá o Soares aí. Só é a única coisa que eu sei. Sim, né? Que todo mundo fala. É. Não saber. E vai vir o Messi. Não, o Messi não vai, né? O Messi fechou com o Inter maior. Eu sei, eu tô zoando. Essa foi uma zoeira. Não, mas também que ele tava na hora dele e o Cois desse dia. Quem? Ele e o Soares. O Everton é um que também me ajudou muito. Bah. O Everton eu devo muito a ele, assim. Tipo, às vezes eu tinha uma piada de... Mano, se eu fizer assim... Ele editou vídeo pra mim também. Tem uns reels ali do Instagram. Que foi ele que editou pra mim. Uhum. Aí eu tipo, bah, devo muito a ele, sabe? Tipo. Foda. A gente troca muita ideia também. Eu e o Everton.